e, portanto, é uma oportunidade que eles nos deram, que nós temos que agradecer. Os nossos jogadores também vão mostrando que vão evoluindo de nível, o que para eles também é bom terem jogadores também estrangeiros e não serem só espanhóis, argentinos, mexicanos, chilenos, agora terem jogadores do mundo inteiro. Portugal está a contribuir para o circuito, o circuito contribui muito para Portugal também. E, por isso, para nós, é o máximo termos esta relação que temos, ao fim e ao cabo. Olha, já começou Barcelona, já começou o Masters de Barcelona, este ano também temos bastantes jogadores no Masters, temos tanto em femininos como em masculinos. O que é que tu esperas que se consiga este ano em Barcelona? Eu, em Barcelona, espero em todos os torneios, eu estou sempre a rezar pelos nossos jogadores. Sabemos que a Nogui já está no quadro, já está lá à frente, é número 25 do mundo e, portanto, estamos sempre à espera que ela baixe ainda mais e que entre no top 20. Depois temos o Diego Rocha, que também vai estar diretamente no quadro, mas tem uma partida muito difícil e, mesmo que não consiga superar esse desafio, certamente lhe dará a rodagem e vai aprender mais para, na próxima partida que vier, conseguir ir mais longe e espero que um dia tenhamos um português lá mais à frente. O Vasco também lá está, vai tentar o seu melhor. O Vasco já ganhou a primeira ronda. Ganhou ontem a primeira ronda da pré-prévia. Portanto, e está lá o Sebastião e o Vasco que perderam. Perderam. Mas o importante é que eles vão. Não há nenhum campeão, em desporto nenhum, que ganhe na primeira vez que lá chega. Tem que perder muitas vezes até ganharem. O Michael Jordan é o maior exemplo disso, tem um pós-star famoso que diz eu falhei isto, falhei isto, falhei isto, falhei isto e por isso é que sou tão bom. Os nossos jogadores, enquanto continuarem a tentar e não desistirem, há algum deles lá de lá chegar. Muito obrigado. Muito obrigado.